Música Boa noite Boa noite E atenção para os ensaques do Jornal TV1 de hoje Repórter Nemo Notícia aos botes Stamina abaixo, Lute Zero Mais tempo para a hora feliz Pits of Inferno Itens novos no time Notícia aos botes Implantada melhorias na ferramenta para detectação do uso de botes O jogador que ser encontrado com um bot Será quicado automaticamente do jogo e sua conta banida Veja o que acontece quando a ferramenta está em ação Repórter Nemo Atenção aos dedos duros Agora você que vê um nome que não seja muito agradável a você Você pode reportar com essa ferramenta implantada pela SimpSoft Apertando Ctrl J você reporta Você pode reportar 4 vezes por semana Por dia Ou seu reporte só terá validade assim que o GM ler o reporte e fizer o tram E você que foi reportado Você terá 3 chances para estar trocando de nome Ou será implantado um outro nome qualquer pelo sistema Não conselho ao que deixe acontecer isso Mais tempo para a hora feliz Agora serão 2 horas de 50% de experiência a mais para jogadores premium account Estamina Baixo Lute 0 Isso é para acabar de uma vez por todas com os moneymakers que ficavam caçando mesmo com 0 de estamina Jogando o loot para o chão enquanto o seu main char vinha catando Ah, isso acabou Agora a partir de 14 horas o seu loot será desaparecido Pois é Veja a felicidade dessa mulher ao adquirir o cartão estamina Implantação de 3 novos itens Agora com esse novo patch Cada um desses itens sugeridos por fansites Veja os itens Plates of Inferno O atalho entre Plates of Havoc e a sala do teleporte para os demos São ativados apenas depois que o jogador deixar a sala completamente da quest Entretanto, atringir o teleporte não será nada fácil Então o caminho para esse atalho ficará mais fácil para os bravos guerreiros Que entrarem em um ou mais tronos da quest O atalho será ativado depois de completar o Lever Riddle É isso mesmo produção? Obrigado Lever Riddle Valeu Quem fez antes terá que passar novamente pela quest para liberar os atalhos E fique agora com previsão do tempo com... Com... Quem que é a produção? Ana Carolina Jatobá Ana Carolina Jatobá Jatobá não foi presa? Eu vou sair daqueles que joguem eu pela janela, meu Previsão de sol para a área norte, sul, leste e oeste do mapa Muito calor nessa pequena região E um pouco de frio nessas regiões dessa grande caverna Muda Máxima de 25 graus Mínima de 12 graus Não sei aonde porque é um sol escaldante em todo o santo dia no Tíbia Aconselhamos vocês a pegarem uma prainha Temos em primeira mão imagens de que logo isso poderá mudar Veja Aê, corta Boa noite e até a próxima Boa noite Valeu produção Muito bom Boa noite Alô! Já que deu o começo e o encerramento, né? Ah, o começo você vai ter que ficar parado um tempo, assim. Você vai dar a câmera vindo do fundo, pegar a noz parada e já vai cortar pra boa noite, né? Acho que fala muito. E eu tenho que olhar pra lá? Sim. Tem tempo, né? Hum, não. Não aconselhava muito, mas... Deve parecer isso aí. Eu aí também, parece. Implantar melhorias na... Não, 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 não. Também dá baixa de zero, né? Tem mais alguma coisa? Apoia agora. Ah, é? Por isso que eu vou colocar o rebanho, pra eu não poder ler aqui e fazer o computador rebanho, entendeu? Tá firmes aí? Tá... Tenta virar. Isso. Se não pega a cadeira lá. Aí, agora sim. Eu tenho que entrar em um ou mais tronos da festa. Pits of Inferno. Pits of Inferno. O atalho... Pits of Inferno. O atalho entre plenty of sarrocks... Tudo no plural. Pits of Inferno. Pits of Inferno. Pusou. Pits of Inferno. Pusou. Pusou. Aê, corta!